Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal O que é... Fazer a zoeira! Agora vai sentar todo mundo que está aqui É Samuel E esse é o Fernando E esse é o Jônia E esse é a Yara Então vamos fazer a zoeira Vamos fazer o concurso De quem é o grito mais alto Gente, o próprio zoeira acabou Porque minha avó Mandou acabar com a zoada Então tchau e vamos para o próximo vídeo